Minha mãe fica gritando na hora que eu vou gravar. Os produtores Singuru Azuri e Singuru John, eles trocaram os perfis, né, a foto de perfis dele no Twitter, e agora a gente tem essas duas novas imagens pra gente ver, pra gente ver, pra gente ver. Dar uma olhada nos cabelos e tudo, apesar de a gente ter visto agora, né, saiu um trailer mostrando lá o Create, assim, vou falar dele daqui a pouquinho nesse vídeo, em que mostrava praticamente um monte de cabelo e tudo, um monte de produtor, já deu pra gente ver como é que todos os produtores estão, né, bem parecidos e tudo mais. Então essas imagens agora, eles só vão sendo trocadas e a gente vai aumentando a nossa expectativa pra ver ainda mais coisas, né. Eu provavelmente já vi esses dois cabelos, já vi tudo isso, né, e acho que algo que me chamou atenção em uma das imagens é da Singuru Azuri, eu não sei se tô falando o nome dela certo, acho que sim, em que mostra os dentes, né, os dentes do The Sims 4 parece que tá bem mais bonito, né, o sorriso e tal, assim, sei lá, uma coisa meio que pessoal minha. E também de uma inscrita minha mandou no Twitter também falando sobre esses dentes, eu já tinha percebido isso no vídeo, né, do Create, assim, que eles colocaram essa semana, então eu percebi agora, ainda mais nessa imagem, os dentes e tudo, parece que tá um pouco mais realista, um pouco mais bonito no The Sims 4, assim como eu já falei, né, o rosto parece que tá bem mais expressivo no The Sims 4 do que no The Sims 3. E agora eu vou falar sobre aquele trailer que a gente teve nessa semana sobre o Create, assim, do The Sims 4, né, pra quem me acompanhou no canal viu que lançou o vídeo, né, na quarta-feira, então mostraram algumas roupas, alguns traços novos, né, que a gente vai... traços novos não, né, traços que a gente vai ter no The Sims e muito mais, e eu fiz um vídeo detalhado falando sobre as coisas que eu achei mais interessante, que talvez pode ter passado despercebido por todo mundo, então eu vou deixar o link aí na descrição do vídeo pra vocês darem uma olhada, e se você não viu o trailer também, né, eu vou deixar ele aí na descrição, é, legendado em português de Portugal, a gente não teve a legenda em português do Brasil, né, quem sabe a gente mais pra frente não tem uma explicação sobre isso, sei lá, né, mas no vídeo lá do Detalhes do The Sims 4 eu falei sobre isso também. E então a partir desse vídeo a gente teve alguns rumores, né, que a gente não ia ter roupa de banho, falaram que não ia ter mais piscina, que não sei o que, eu fiz um vídeo falando sobre isso também, uns dias atrás, e também, depois de um tempo eu comecei a entender o porquê deles não terem colocado roupa de banho provavelmente nesse vídeo, né, nesse trailer que eles mostraram pra gente, é, aquilo que eles estavam mostrando naquele momento do trailer, em que mostrava vários tipos de roupa, era a ferramenta Styled Looks, se você não viu meu vídeo de detalhes, eu vou explicar pra você agora, que são modelos prontos, agora os nossos Sims vão ter no The Sims 4 modelos prontos, de roupas, pra determinados tipos de roupa que a gente vai ter, por exemplo, se você quer sair, você vai ter uma roupa ali formal, só que você não tá com um saco de preparar uma roupa pro seu Sim, você não quer escolher uma camisa formal pra ele, uma calça formal, então você vai lá no Styled Looks, procura uma roupa que os produtores já colocaram pronta ali, você vai lá, coloca lá o seu Sim, coloca aquela roupa no seu Sim, e você não vai precisar criar uma, ele já vai tá pronto já, então você vai lá, escolhe só o modelo, escolhe algumas cores que estão disponíveis e pronto. Seu Sim já tá com aquela roupa, então você não precisa ficar muito tempo trocando a roupa dele e tudo mais. É uma ferramenta muito boa, se você não quiser colocar isso nos seus Sims, então eu achei bem interessante por esse lado. E nessa imagem que mostra o Styled Looks, ele tem mostrando que a gente teria quatro tipos de roupa, né, um seria o casual, que seria o ícone de sol, um formal, que é o ícone de gravata, o outro seria o esportivo, com o ícone de bola de futebol, e o outro seria pijama, né, pijama com umas luzes, uma lula e a estrela, né, e também os de festa, que seriam vários balões, né. Até no vídeo do roupa de banho, né, eu falei sobre essa de festa, que poderia ser a roupa de banho, né, porque pode ser esses balões, pode representar festa, mas pode ser uma festa na piscina, por exemplo. Só que tem uma cena em que mostra uma sim vestindo uma roupa meio que de sair mesmo, uma roupa de balada e tudo, então eu falei, provavelmente a gente não vai ter mais esses balões aí, não representam festa na piscina, e sim uma festa mesmo. E aí muitas pessoas também começaram a falar que o ícone do sol representava a roupa de piscina, né, roupa de banho, e não seria a roupa casual. Pode ser, tem uma imagem que assim, ela tá ali, né, vestindo uma roupa que parece que é meio de praia, assim, que ela parece que tá indo na piscina e tudo mais, então pode ser isso, mas o que eu acho que é a mais provável, o que eu pensei pra ser mais provável, é que eles estavam mostrando o Styled Looks, são roupas prontas para os nossos sims, tá certo? Então, a roupa de banho pode não estar ali, naquele momento do Styled Looks, a gente tem quatro tipos de roupa, mas provavelmente as roupas íntimas ou até roupa de banho, elas não vão estar com roupas prontas no Styled Looks, ela pode ter, né, no The Sims 4, como a gente criar nossas roupas, a gente pegar uma roupa ali, colocar um biquíni, sei lá, colocar um assunto no nosso sim, sei lá qual o seu sim que você vai fazer, né, mas esse Styled Looks, que são roupas prontas, a gente não vai ter a roupa de banho, eu achei essa a ideia mais provável que seja, a gente vai ter no Styled Looks quatro tipos de roupas, né, no Styled Looks são isso, e no total de tipos de roupa que a gente pode ter, pode ter seis, né, contando com roupas íntimas e contando com roupas de banho também, então essa eu acho que é a suposição mais certa, não foi porque é o que eu pensei, né, mas eu acho que é porque eles queriam mostrar tanto Styled Looks que eles não pensaram que esses rumores iam surgir, porque eles queriam mostrar lá, falando, olha, agora vocês podem ter uma roupa pronta pro seu sim, vocês não vão perder muito tempo se você não quiser criar uma roupa pro seu sim, colocar uma camisa, sei lá, se você quiser, e agora você tem uma roupa pronta, e aí todo mundo ficou, cadê, cadê, cadê a roupa de banho, cadê? Então eu acho que no Styled Looks a gente não vai ter as roupas de banho, e sim a gente vai ter ele como um tipo de roupa, ele não vai ser uma roupa pronta, mas também pode ser que aquele ícone de sol seja realmente uma roupa de banho, a gente não sabe, né, não dá pra saber realmente sobre isso, então a gente precisa de mais informações sobre isso dos produtores, talvez eles venham falar sobre isso no futuro, né, eu até falei no meu vídeo falando pra a galera mandar no Twitter pra eles, que talvez eles respondam, né, se a gente vai ter roupa de banho ou não, porque lá no vídeo não mostrou e tudo mais, então, se você também quer ajudar nisso, não esquece que o meu Twitter tá aí embaixo, me segue lá, e a gente vai mandando pra eles, claro que a gente não precisa lotar o Twitter deles, né, não precisa lotar, manda uma vez ou duas, tá ótimo, já dá pra eles perceberem que a gente tá pensando que não vai ter roupa de banho a partir desse trailer que eles mostraram. Também surgiu rumores sobre a cidade no fundo, né, na imagem lá do trailer, mostrou uma cidade cheia de prédios, né, então, aqueles muitos rumores que surgiram falando que aquilo seria uma espécie de fundo, que a gente não ia poder ir pra lá naqueles prédios, né, aquilo seria como se fosse um fundo mesmo da imagem, em que a gente não poderia ir pra lá, vai ser só um enfeite, algo desse tipo. Mas, outra coisa que muitas pessoas perceberam, né, em uma outra cena mostram a casa e uma ponte no fundo, até no vídeo eu falei sobre isso também, no vídeo de detalhes eu falei sobre isso, sobre a ponte, ela ser levadiça, aquela ponte que vai, ela sobe e desce, sabe, ela não fica uma ponte com, ela não fica como uma ponte realmente, tá ligado, é uma ponte levadiça, procura aí no Google se você quer saber, eu não sei explicar o bagulho, não dá pra explicar, tá, procura no Google o que é uma ponte levadiça, é lá, uma ponte assim, desse tipo. E lá, a gente pode ter, então, uma forma de ir pra aquela cidade, aquela cidade cheia de prédios e tudo mais, a gente pode ter isso, né, essa ponte pode, supostamente, levar a gente pra essa área de prédios da cidade, né. E outro rumor que surgiu a partir disso também, a partir dessa imagem cheia de prédios, é que lá vazou, lá atrás, uma lista de expansões, né, que eu fiz até um vídeo falando sobre isso também, falando sobre supostas expansões do The Sims 4 que surgiram, né, como os produtores mandaram pra algumas pessoas essa lista, falando se as ideias estavam boas, se eles poderiam dar umas sugestões e tudo, e algumas pessoas decidiram vazar essa lista, vazou, todo mundo viu e tudo mais. E nessa lista de expansões, tinha uma que era parecida com o Caindo na Noite do The Sims 3 que a gente tem, com bares, baladas e prédios, né, era basicamente isso a descrição dessa expansão que eles tinham em mente pro The Sims 4. Só que esses conteúdos, eles já, provavelmente, já vão estar no jogo base do The Sims 4, como bares, baladas e prédios, pelo que a gente tava vendo ali, né, no fundo, pode ser que a gente tenha prédios. E também surgiu, desde a época de lançamento, que a gente teria bares e baladas, né, esses rumores de que a gente teria bares e baladas, porque eles vinham mostrando muitas imagens sobre isso. Até tem uma imagem deles na Gamescom, mostrando pra algumas pessoas, um local que não é uma casa, é, tipo, cheio de mesa e alguns itens de balada, realmente, e uma mesa de barman e tudo. Então, tudo aquilo levou a crer que a gente vai ter isso já no jogo base do The Sims 4. Eu até falei que eu gostei muito disso, porque é mais uma forma da gente sair, né, de casa, hein, porque no The Sims 2 a gente ficava dentro de casa. Depois, no The Sims 3, a ideia era a gente sair de casa, porque a gente tinha um mundo pra explorar no The Sims 3, né. E com o Caindo na Noite, deixando baladas e bares, você queria ir pra balada de noite, assim você ia sair da casa do Sims ali e ia se divertir, né. E agora com o The Sims 4, parece que isso já vai vir no jogo base, a gente vai ter muitas coisas já no jogo base, e eu gostei muito disso, mas, é, a partir daquela lista, essa expansão ficou meio que descartada, né, porque a gente já vai ter prédio, já vai ter bares, já vai ter balada, então, aquela expansão não vai ter o motivo dela existir. Então, algumas expansões que estavam naquela lista já podem estar incluídas no The Sims 4, não sei quais que estão, eu tô supondo que algumas delas podem estar, mas pode ser que somente prédios e essas coisas vão estar no jogo base, e o resto vão ser como expansões, a gente não sabe ainda, o que a gente sabe é que vai ter expansões, daí é certo, né, no The Sims 4, nenhum jogo da franquia The Sims provavelmente vai sair completo, com tudo, porque precisa de expansões, tá, e a EA precisa de dinheiro também, né, porque ela precisa roubar o nosso dinheiro, claro, ela quer dinheiro, né, quer dinheiro. E agora a gente falando de coisa boa, né, talvez a última notícia que eu vou dar pra vocês aqui hoje, falando sobre coisa boa, é que tudo, ao que tudo indica, a gente parece que vai ter a demo do The Sims 4, do Create a Scene, né, pra você que me acompanhou também nos últimos dias, a gente fez uma campanha lá, né, Sims Domination, a comunidade inteira praticamente fez essa campanha, né, pedindo uma demo do Create a Scene, né, do The Sims 4, que a gente pudesse baixar e ir lá e ver como é que tá o Create a Scene realmente, né, a gente pegar e jogar como se fosse uma demo pra gente ver como é que tá, e no meio dessa campanha no Twitter, um usuário mandou pro The Sims Latino, né, um tweet falando sobre isso, né, pedindo a demo do The Sims 4, né, e eles responderam dizendo pra esperar, eles responderam tipo, breve, isso tudo deu a indicar que a gente vai ter a demo do Create a Scene em breve, então é bom a gente torcer pra que isso seja verdade, muitos estão falando que eles confundiram essa pergunta, né, eles confundiram falando, ah, breve, e esse breve seria o trailer do Create a Scene, e não a demo do Create a Scene que a gente queria, mas eu acho que isso seria muita burrice também, porque a gente colocou certinho na tag lá do Twitter, The Sims 4, K-A, demo, demo, a gente não quer o trailer, a gente quer demo, mano, se você não sabe ler, você é burro, então a gente provavelmente vai ter essa demo aí, né, eu espero que a gente tenha, vamos torcer, então a gente precisa ter mais informações sobre isso no futuro, né, sobre essa possível demo do The Sims 4 do Create a Scene. Então se você gostou de mais um vídeo, não esquece de dar seu like, seu favorito, que vai me ajudar bastante aí na divulgação, é uma troca que a gente faz aqui marota, faz aqui nem o Christian Figueiredo, né, dá aquele selinho free boy aí, que é nóis. Se você é novo no canal e gostou do conteúdo, gostou do Notícias Sims, gostou das gameplays que eu faço, sei lá, dá uma olhada aí no canal, vê o que você acha interessante, se inscreva no canal se você gostar, comente aí nos comentários o que você tá achando de todas essas informações que estão saindo do The Sims 4, eu particularmente tô gostando muito, porque eu tô fazendo muito vídeo, e esses vídeos são muito bons de fazer, eu curto muito, tá nóis. Tá nóis, galera, até o próximo vídeo, então, fui, eu tô morrendo. Caralho! Tchau, tchau, tchau.